Além de todos os bolos e da correria dessa semana na Carlos Bakery, é época de Páscoa. A cada ano o movimento aumenta. A gente faz bolos em formato de ovo, cupcakes de coelho, a gente faz pão doce e vários tipos de doce pra essa época do ano. Pro dia de São José, essa é a época de devoção de São José. O santo padroeiro dos carpinteiros e trabalhadores. A zépula de São José é um dos meus doces favoritos. A massa é parecida com a das carolinas, mas a gente frita mergulhando-a no óleo a 130 graus, até estufar bem. Depois a gente passa pra outra fritadeira a 190 graus, pra ficar bem crocante por fora. A zépula de São José tem um recheio cremoso, a base de ricota. Por cima, açúcar de confeiteiro e uma cereja. Em algumas a gente usa uma casquinha de laranja. E é uma delícia! Pronto! Joie, o que é que tá acontecendo? Acabou a zepole, não tem mais nada. Danny! Anda logo! Prontinho. Mas tá sem recheio. Mas o que que é isso? Queimou tudo. Não queimou. Não queimou? Danny! Tá tudo queimado. Você não trocou o óleo. Não dá pra servir desse jeito. Danny, isso não presta. Você é o maior amigo. Danny, isso não presta. Se não trocar o óleo, esses doces não prestam. É simples assim. Mas eu troquei o óleo. Tem certeza que trocou? Absoluta. Eu não troquei. Não é mentira, o óleo não foi trocado. Vai ver que a temperatura estava alta. Isso é óleo velho. O óleo pode ser usado quatro vezes apenas. A gente sempre fez assim. Então, talvez eu tenha usado cinco vezes. Eu esperaria isso do Anthony, um dos confeiteiros mais jovens. Mas o Danny... Qual é, Danny? Não tem desculpa. Acorda. Vamos lá, agilizem e troquem esse óleo agora. Vamos, depressa. Eu vou pedir pro pessoal ajudar a trocar o óleo. Legal, sem problema. Isso não presta. Você trocou o óleo? Troquei, sim. É bom mesmo. Só use quatro vezes. Tá bom. Porque se o óleo queimar, a pretura vai ficar preta. E então não vai prestar. Tá bom. Eu vou pra fechar agora. Nossa, que massa cheia. Nossa, olha, tá muito apertado. 91. Hã? Finalmente, tem um monte de gente aqui esperando. 91. Eu já trago mais. É, preciso de muito mais do que isso. Tá bom. Quem vai querer? Acabou de sair. Tá quente. Eu já trago mais do que isso. E aí? Tá. E aí? Tchau.